Fala família Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo. Torcedor Santista, e a primeira notícia é a seguinte, zagueiros joia da base conquista a torcida e também entraremos as últimas informações de Ricardo Goulart. Mas antes de eu seguir com o vídeo, já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de exercícios que vocês puderem. Então bora lá para a primeira informação do nosso Peixão. Torcedor Santista, e a primeira notícia é a seguinte, torcedores do Peixão. Com apenas 16 anos, Jair De Paula se destaca e conquista a torcida do Santos na Copinha. Um dos destaques do Santos até o momento na Copa São Paulo de Futebol Júnior é o zagueiro Jair De Paula, de apenas 16 anos. O atleta foi titular nas vitórias contra o Operário e também a Rondoniense, ao lado do também zagueiro Dereck. Jair vem se notabilizando pela sua qualidade técnica para sair jogando, auxiliando a construção ofensiva do Peixe. Além disso, torcedor Santista, o jovem não vem comprometendo na defesa, se mostrando seguro em suas ações. Os bons jogos do defensor vêm agitando alguns Santistas, que não poupam elogios ao garoto nas redes sociais. Abre aspas palavras de alguns torcedores. Jair De Paula é sucessor de Kaique. Zagueiro completo, disse um torcedor. O outro já falou. Minha Nossa Senhora, o que meu zagueiro Jair De Paula, de 16 anos, joga é brincadeira. E só para cumprimentar aqui, torcedor Santista, Jair De Paula disputou 17 jogos na última temporada pelo Sub-20 do Santos, após subir do Sub-17. Nascido em Ribeirão Preto e disputando sua primeira copinha, o garoto vem dando o que falar nos lados da Vila Belmiro. Torcedores do Peixão. Então vamos ficar de olho aí também nesse garoto, nesse zagueiro Jair De Paula, tá? Mais uma joia aí da base Santista. Torcedor Santista, a próxima aqui é a seguinte, torcedores do Peixão. Referente ao Ricardo Goulart, tá? Está a detalhes bem avançado aí, próximo do jogador assinar. Tudo bem? O jogador já disse o sim, já deu o ok, mas ele não assinou, entendeu? Não assinou. Ele gostou da proposta, salário em torno de 500 mil reais, contrato de dois anos, duas temporadas, beleza? Internamente, já dizem que o Goulart já está tudo certo. Porém, ele ainda não assinou no famoso papel timbrado que o presidente André Zoeda sempre fala aí em entrevistas, nas lives, etc. Tudo bem? Bem avançado sim. Pode ser que daqui a pouco, até após esse vídeo aqui, o Santos já oficialize o Goulart ou mais tardar amanhã. Por quê? Porque o Santos se reapresenta no domingo, depois do almoço os jogadores farão exames e na segunda-feira já tem treino normalmente para preparação para o Campeonato Paulista. Tudo bem? Bem próximo, bem avançado aí do Santos anunciar o Ricardo Goulart. Tudo bem, torcedores do Peixão? Então fica aí essa informação. Está a detalhes, bem avançado, mas ainda o jogador não assinou. Tudo bem? Então já deixa aí o seu comentário. O Goulart vai ou não bombar no Santos? Eu torço que sim, que ele venha, que ele jogue muito, tá? E eu vou com o que alguns inscritos disseram aqui. Infelizmente, jogador bom, custa caro, né, torcedor Santista? Custa caro, né? Tem que dar um jeitinho ali e que ele venha, então, já que vai custar um valorzinho um pouco alto sim o salário, mas que ele chegue para jogar. Trinta anos, querendo ou não, está no auge da carreira. Não é um jogador velho, tá? É só ele saber a questão física dele e que ele chegue bem e que ele possa fazer o melhor com a camisa do Peixe, tá? Porém ainda o jogador não assinou. Está bem avançado sim, mas não assinou. Logo, logo aí teremos novidade. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de inscritos que vocês puderem. Santos, meu amor, hoje, amanhã e sempre, fui!